E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS A10-C2, tanto é aquela, dando continuidade aos lançamentos de armamento de GPS, vamos usar a GBU54, se não me engano é a versão B, vamos fazer um lançamento diferente hoje, eu tenho dois alvos próximo a cabeça de uma ponte ali, que eles estão protegendo ela, nós vamos lançar o nosso E-Point de navegação para lá, e depois vamos lançar o armamento no estilo Mark Point, Mark Point, como isso já é uma coisa muito antiga aqui no DCS, acredito que todo mundo saiba os controles, para aqueles que não tem não, é só perguntar aí que a gente responde, só eu carregar a missão aqui. Bora lá, let's fly, vamos voar! Beleza, beleza, esse aqui é os meus alvos, vou jogar uma bomba aqui, e a outra vai ser nesse esquilo aqui, como a gente está a 20 mil pés, os cara nem vai saber de onde atingiu a cabeça deles, só mudar aqui, peraí, eu tenho que mudar esse aqui, vamos mudar ali para cima, vamos dar um pro E-Point para cá, vamos usar a tela aqui com o TGP, um China Hat longo, ele vai para cá, beleza, ele está à nossa esquerda, é só eu virar para lá, para cá, peraí, que aí fica mais bonito, vai ser rápido pessoal, o vídeo vai ser rápido, aqui estamos a 17 milha dos caras, vou até reduzir um pouco a potência aqui para dar tempo, decesso World, vamos fazer lançamento da GBU 54, está aqui no mapa do Cáucaso, no modo Mark Point, peraí, é só alinhar aqui, vai ficar bonito no vídeo, beleza, vamos dar um zoom aqui, senão você não enxerga, vamos colocar o sensor de cá, vamos trocar essa câmera aqui, ah, não, acessa aqui, deixa eu dar um outro zoom aqui, beleza, temos um alvo fixo ali, parece um um modo de artilharia, aqui o nosso alvo principal, o Eskela, peraí, deixa eu chegar aqui para trás, vamos ligar o laser para ver se ele trava bonitinho, se a bomba não cair em cima do cara, pelo menos chegar perto já danifica, já alguma coisa, se ele danificar, a gente desce lá embaixo, vamos fazer um Mark Point aqui, marcou um, vamos marcar rapidinho o outro ali, geralmente o Mark Point tem que ser rápido, marcou dois, beleza, vamos passar o sensor aqui para cima e, opa, e mudar aqui, opa, vai Trekin, e muda aqui para Mark Point, vamos segurar o armamento rapidinho aqui, CC IP, Mark Point A, Mark Point B, A e B, essa aqui é o nosso cochete de lançamento, peraí, vou lançar no A primeiro, vou lançar ele aqui com 5, beleza, pode lançar, bomba descendo, beleza, muda aqui para Mark Point B, o Z ali é porque ele lançou o armamento, para quem não se lembra, e vou lançar em 4 redondo aqui, esse aqui vai para o alvo fixo lá, bomba descendo, beleza pessoal, só esperar ele acertar os alvos agora, falei que ia ser rápido, eu vou fazer outro vídeo desse lá no Nevada, peraí, vamos ver as bombinhas caindo, que é o show aqui do DCS, né, beleza, 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 que negócio, se não cair em cima não tem problema não, isso é normal aqui no DCS, deixa eu dar uma acelerada aqui, ixi, para onde é que a bomba vai fi, ah, acertou um, vai acertar, vai errar, vai errar, vai errar, vai errar, vai errar, ixi, acertou fi, deixa eu ver F7 aqui, ainda tá vivo cara, não tem problema não, isso aqui já era, aqui já usou esquela, aí, não precisa a bomba cair em cima da cabeça do cara não, mas aqui é negócio, tem dano em ficar o suficiente, pô, olha o buraco, como é que os gráficos ficou bonitos aí, ó, é filho, DCS World, vamos ver de cá, hum, aí isso aqui acertou na cabeça, filho, esse aqui acertou na cabeça, coitadinho do soldado, olha, morreu, esse aqui já já explode, pessoal, mas o gráfico aqui ficou bonito, tá vendo, isso lá no foco BMS a gente não tem não, né, e eu parei de voar lá no foco justamente por causa desse, por causa dos gráficos, pô, como a gente posta vídeo, né, bora lá pra cima, peraí, cadê ele, tá lá atrás, aqui ó, PCS World, ADC 2, tanto é que ela fazendo o lançamento de GBU 54 e Mark Point, eu acho que o vídeo foi rápido demais, vou ter de fazer outro vídeo lá em Nevada, só o sensor desobstruir ali, vai, vai, Asa, sai da frente, como diz o outro, ele tá marcado lá? tá, tá marcado lá, agora sim, tá saindo ali da frente, acabou aqui e nem sabe de onde caiu a bomba, já dá pra ter obstruído já, fi, peraí, deixa eu dou uma ajuda pra ele aqui, peraí, ah, agora sim, né, se não é eu aqui, né, bora olhar lá, de longe, que aqui o negócio é o seguinte, no ADC você tem de ver tudo de longe, não existe esse DC lá embaixo, não, a não ser quando a gente tem de usar o canhão, aí ó, dois alvos mortos, vou fazer um vídeo parecido desse lá no mapa de Nevada, vamos colocar a mesma coisa, só pra ver como é que funciona no mapa, deu pra pegar aí, pessoal? lá eu vou mostrar os controles, não devia, mas vou, desce essa hoje, ADC2, tanto é que o lançamento de GPS, aqui usando o Mark Ponte, não esquece de assinar o canal, não esquece de dar o joinha, e principalmente, pessoal, nesse mês, vou ter em vídeo do ADC, não esqueça de compartilhar o vídeo, fui! E aí 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 Obrigado.